Eu tinha pedido para chamarem a Kim Kardashian para o programa. O pessoal entendeu errado e está aqui o Kim Kataguiri, deputado federal do DEM de São Paulo e do MBL. Você não é Kardashian, mas eu tenho certeza que nossos espectadores preferem ouvir o que você tem a dizer do que o que ela tem. Eu não teria tanta certeza assim, não. Eu acho que num canal de jornalismo eu arriscaria dizer que sim. A Constituição diz que os parlamentares só podem tirar férias no meio do ano se aprovarem a lei de diretrizes orçamentares. Se não aprovarem, ficam de recuperação. Isso em teoria. Na prática, eles fazem um acordo para não votar nada no período que teriam de férias e ficam sem trabalhar até 1º de agosto. A vida está boa, Kim? Como é que está? Está tranquilo? Não está boa, está péssimo, está bem turbulento, trabalhosa, triste e cheia de miséria. Agora eu já estou feliz. Melhorou a minha segunda-feira. Eu estou assim, acho que um dos momentos mais felizes do recesso é justamente estar aqui. E não é puxação de saco não, mas é porque tem as coisas coloridas e tal. Não é aquele concreto branco do Niemeyer lá, os negócios meio depressivos, assim. Você não gosta da arquitetura do Niemeyer? É muito branco, né? Tem um amigo meu que fala que é péssimo porque é tudo em curva, então para se pendurar um quadro na parede é um saco. Tem esse problema também. Fica sempre balançando. Kim, você é um cara que surgiu no cenário político bastante crítico e você está agora lá dentro, você está vendo as coisas de perto. É muito diferente esse congresso que você faz parte, daquele congresso que você criticava? Quais foram as coisas que mais te surpreenderam depois que você entrou lá? Muito diferente não é. Existem algumas diferenças. Acho que esse ponto da economia, que até está sendo espetacularizado e sendo aproveitado politicamente, como é natural de ser aproveitado pelo Partido Novo. Eu mesmo tenho economia e divulgo a economia, faço questão de divulgar e acho que é natural. Discordo do ponto de vista do Pedro em relação a achar que tem um pouco de exagero. Eu acho que tem exagero, por exemplo, num regufe, que aí é o cara que tira o ar-condicionado do gabinete para economizar energia e aí é um senador com um, dois assessores. Aí sim, efetivamente, traz problemas de resultado, mas eu acho que dos 25 que você pode contratar, eu pessoalmente contratar 8, outros deputados contratarem 10, contratarem 12, eu não acho que falte pessoas para auxiliar ou para executar o trabalho, mesmo porque você tem um corpo técnico concursado da Câmara, que é muito bom, muito capacitado, os parlamentares mais experientes, aliás, costumam utilizar, sabendo que esse corpo é muito bom, você tem também as lideranças partidárias, enfim, tem essa mudança de perfil dessa legislatura, economiza mais, sim, e eu acho isso uma coisa positiva, não vejo grandes exageros em relação a isso, acho que num país pobre como a gente está, o cara tem um salário de 30 mil reais, ele faz parte do 1% mais rico da população, então, até por uma questão, não é uma questão orçamentária, não vou ser demagogo aqui e falar, ah, se cortar todos os privilégios do deputado, está resolvido o problema fiscal do país, porque não está, muito distante disso, né, em termos orçamentais é um negócio minúsculo, mas simbolicamente para a população, acho que faz uma diferença muito grande, a política naturalmente é feita de símbolo, né. Na semana passada, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu processos baseados em dados sigilosos do COAF e da Receita Federal, obtidos sem autorização prévia da Justiça. Ele tomou essa decisão após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Depois, a revista Cruzoé descobriu uma informação interessante, a Receita estava há algum tempo atrás de dados do escritório da advogada Roberta Maria Rangel, esposa de quem? De Dias Toffoli. O MBL já se manifestou sobre isso, Kim? Já, sem dúvida, acho que mais importante até esclarecer o que o Pedro colocou, que é o seguinte, o que o COAF faz não é a quebra do sigilo bancário, o que ele faz é notificar que existe uma movimentação atípica para aí o Ministério Público pedir qual é essa movimentação atípica e a Justiça conceder os dados dessa movimentação. Você não recebe um relatório com data e... Você não recebe o conteúdo, exatamente por isso que está dentro da Constituição e exatamente por isso que a decisão do ministro Toffoli está errada, né, porque não há nenhum tipo de quebra. Eu, como liberal, sou completamente a favor de você manter o seu sigilo, de você ter os seus direitos garantidos e quebra de sigilo do Estado ser uma questão excepcional e etc. Mas, nesse ponto, ele está completamente errado e, muito claramente, ele está errado. Tinha até outro ponto que a Mara tinha comentado, que eu ia comentar também, o que você tinha falado mesmo? Era do... Das trocas de informações dos países? Não, não era troca de informações dos países. Ah, sim, que não vale essa lavagem de dinheiro. Exatamente. Outro ponto grave é que não é um efeito entre as partes, né, é um efeito contra todos, né. Exatamente. Todas as ações que você tem em compartilhamento de informação, não foi só, não paralisou o caso do Flávio Bolsonaro, paralisou todos os casos em que há compartilhamento de informações do COAF ou há notificação do COAF para o Ministério Público, o que envolve tudo, tráfico, lavagem de dinheiro, tudo que... Que é o que irriga toda essa... é a grande parte do problema de segurança hoje no Brasil, de violência, de segurança... Que é o que financia o crime no chão ali, de arma na cintura. Exatamente. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br.